e olha aí o fogueirão bonito e aqui o nome aqui da cidade pessoal coração duas estradas aí tem uma uma menina tem uma mulher ali uma moça ali um rapaz aqui ó representando aí a acho que a quadrilha acho que é isso né é isso aí ali a estação bonita e vamos agora aqui para outra cidade aqui para vocês verem aqui serra da raiz agora a próxima cidade vamos lá fala pessoal olha aqui ó são joão da serra é o mais aconchegante da paraíba aqui é serra da raiz em paraíba olha o milhão aqui os exato não precisa nem jogar na mega sena ao milhão aí ó tem dois dois milhões olha como que tá bonita aqui a praça essa aqui é a praça tem o nome ali dela como é que é o nome imiguaçu eu tava lembrado desse nominho aí mas imiguaçu né praça imiguaçu olha como que tá bonito aqui ó encontrei um conterrâneo meu aqui de aqui da cidade lá de guarabira olha aqui como que tá bonito aqui ó tá vendo olha vou aqui na frente aqui para mostrar aqui para vocês verem aqui acabou também o são joão a igreja nosso senhor do bom fim 1870 data a matriz olha aqui ó usar bombeiro o sanfoneiro esse aqui é o que toca triângulo não sei como é que chama e olha mais um milhão aí o zéias e olha como que tá bonitinho aqui como que tá charmosa e a bonito para sim aqui uma a fogueira feita de bambu essa aqui ornamental né claro vamos filmar aqui mais aqui do lado aqui para vocês as bandeirinhas na nas ruas e hoje é domingo 24 de junho hoje especificamente dia de são joão olha aí as bandeirinhas aqui ó e olha o casarão antigo aqui ó zéias amarela tem a tal escrito nome teatro então era o teatro aqui do município aqui de serra da raiz e aqui foi onde ocorreu aqui a festa aqui o palco ali daqui a pouco eu vou chegar lá e olha aqui como é que tá aqui ó aqui também ó e como lá na cidade de duas estradas e aí a foto aí de o santo antônio passou são joão hoje dia 28 são pedro né e mostrar aqui olha aí as bandeiras e a bacana tá bonito e vários balões balõezinhos das árvores palmeiras imperiais talvez sejam centenárias essas altas a mais ou menos uns 20 metros de altura e a noite que tava bonito mesmo mas eu não tive tempo de vir de vir infelizmente para filmar olha aqui o outro lado aqui da praça e tá vendo as bandeirinhas os casarões lindíssimos olha só zéias começa com esse aqui da esquina um dois três quatro casarões tem mais dois ali à frente e as bandeirinhas soprando bonito rapaz bonita paraíba é linda é show são joão aqui é é muito característico não só na paraíba obviamente também como no nordeste inteiro né e o nome aí que o rapaz falou praça ini ah é ini não é mi ele falou mi ou eu entendi mi né praça iniguaçu bacana vamos ali aqui do outro lado aqui para vocês verem ali o local ali onde ocorreu as bandas onde tocaram e aqui a igreja o nosso senhor do bom fim e as bandeirinhas quando o vento quando faz o vento é bem e tem um barulho bem bastante agradável e aqui é onde o pessoal vem venderam os lanches as bebidas nessas barracas aí olha aqui ó aqui dentro ali ali dentro ali o palco que estão retirando já desmontando bonito viu olha o palco aqui ó e o espaço amplo espaço bastante amplo ó aqui em Serra da Raiz Paraíba estão retirando ali pra levar o os equipamentos as caixas de som e é isso aí pessoal isso aqui foi o vídeo aqui de Serra da Raiz agora eu vou passar em mais um município aqui na Paraíba pra vocês verem até já tá tá Obrigado.